O papai vai trocar sua mãe por uma loirona, tá bom? Pode? Trocar sua mãe por uma loira? Não? Por quê? Por que que não pode? O papai vai trocar. Sua mãe vai pegar uma loirona? Vai! Vai sim, pode! Tá bom? O que que tu acha de você ter uma mãe bem... Uma mãe loirona, do olho azul, bem gostosona, tá? Não? Por quê? Então, papai vai... Deixa eu ver o que papai vai fazer com a tua mãe. Vai arrumar outra mamãe pra você, tá? Papai vai arrumar outra mamãe pra você. Não, você quer essa mãe sua, né? Você gosta dela, ô meu Deus. Tá bom. Então papai vai fazer o que? Papai vai tomar seu bico. E tomar o Mickey seu. Tá bom? Papai vai tomar seu Mickey, tá? Pode? Não! Meu Deus! Tá bom, papai não toma seu Mickey não. O que que papai pode fazer, então? Papai vai deixar você sem fralda. Tá? Papai deixa você sem fralda. Dormir pelado. Quer dormir pelado? Quer, Vinícius? Dormir pelado? Papai vai deixar você pelado, 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 pelado. Não quer? Não quer? Ô meu Deus! Que lindo, papai. Tá bom, então. Fazer o que? Você não quer uma loirona? Uma mamãe loirona, assim, do olho azul. Se cochona, grossa. Pra cuidar de você, Vinícius. Pra ser sua madrastazinha. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem?